É, e para levar mais cidadania, 75 municípios brasileiros vão ter uma rádio comunitária. O formulário de inscrição está no site do Ministério das Comunicações e as entidades interessadas em participar da seleção têm 60 dias para fazer o cadastro. Devem ser beneficiados com aviso de habilitação municípios do Piauí, da Paraíba, Goiás, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Maranhão.